Olá pessoal, tudo bem? É com grande alegria que a gente estreia hoje o programa Líder S.A. O Olhar do Amanhã. E ninguém melhor do que uma das maiores empresárias do Brasil para bater um papo conosco falando sobre liderança, empreendedorismo, uma série de coisas legais que você pode levar para o seu negócio. Luísa Helena Trajano, presidente do conselho do Magazine Luiza. Luísa, muito bom dia. Bom, primeiro prazer estar aqui com você. Como você falou, a gente já esteve junto num momento muito especial do Magazine Luiza, quando a gente estava abrindo mil lojas, né? Milésima loja. É milésima mesmo, né? Milésima loja. Mil lojas. Então você esteve comigo e estava inaugurando o programa, Ricardo, em qual região mesmo? Era no Paraná na época. Agora nós estamos indo para o interior de São Paulo. É um prazer, ainda mais no interior de São Paulo, né? Estar aqui com vocês. E assim, o que é liderança para mim é aquele que leva as pessoas mais longe do que elas acham que pode ir. E eu acho que o líder também, para isso, você tem que te levar mais longe do que você pode ir. Eu acho muito importante você se desafiar para que possa levar as pessoas mais longe. Eu não vejo outra definição melhor, Ricardo, do que liderança do que essa. É você levar as pessoas mais longe do que elas acham que elas podiam ir. Eu tenho esse talento de fazer isso, mas eu tenho mais ainda, assim, a determinação, o esforço de me levar mais longe do que eu posso ir, gente, porque muitas vezes não é fácil. Nesse mundo digital aí, que o Ricardo tem muita facilidade, jovem, eu até começo a ter parecido com ele, mas o que me exige... Eu entrei muito agora nessa conexão digital. E a primeira coisa, Ricardo, eu me senti muito incompetente de nunca ter conhecido o Zoom, de nunca ter usado isso. Mas, gente, não existia não. Ele já existiu, eu já poderia estar usando. Então, a partir daí, quando eu me sinto assim, eu entro para valer, para estudar, para ver postura, para ver qual que é a plataforma melhor. E aí eu acabo aprendendo, os outros acham que eu sou muito inteligente, mas é muito esforço, muito esforço. E aí eu posso, à medida que eu faço esse esforço, eu posso exigir do outro também esse esforço e que se leve mais longe. Então, a gente exige muito para que a gente possa alcançar e ser mais longe do que a gente acha que poderia ir. Então, primeiro, que muito inteligente, nós não temos a menor dúvida que você é e que você está arrebentando no mundo digital também. Inclusive, Luísa, eu vi que, recentemente, você fez a inauguração da rede na região de Brasília e aí você fez uma mega webconferência com os colaboradores para recebê-los. Me conta um pouquinho como foi isso e como você teve essa iniciativa, Luísa? Olha, como é que a gente faz? A melhor coisa aqui do digital é você ter a maior interação possível, Ricardo. Quanto mais interação você tiver, melhor. Então, quando eu vou dar uma palestra, que eu dei muitas a vida toda, eu dou 60 minutos, 45 minutos de palestra, uma hora e pronto, eu estou presente, eu brinco, eu sinto o público, eu interajo. Assim mesmo, eu adoro abrir para perguntas, eu adoro interação. Quando eu comecei aqui, eu falei, bom, realidade diferente exige atitude diferente. Eu tenho que aprender a mexer com esse público. E aí eu fui vendo o que mais funciona. E o que mais funciona é quando você não pode passar de uma hora, porque cansa muitas pessoas. Por mais que você tenha facilidade, você tem que usar a interação o melhor possível. E aí, como eu te falei que eu mergulhi de cabeça nisso, eu começava a ver. Aí eu comecei a ver a Oprah, que é aquele mundo de TV no palco vivo. Aí eu primeiro montei um parecido, assim, tudo de parceria com as empresas que fazem trabalho para o Magazine. Aí fiz, depois eu vi o Luciano Huck, naquele palco imenso. E eu falei, é isso que eu quero, vamos fazer uma parceria. Por quê? Porque quando você inaugura uma loja, a gente, isso há muitos anos já, a equipe passa uma semana no nosso escritório aqui em São Paulo, ou o pessoal do Norte passa uma semana no nosso escritório no Norte. para conhecer profundamente a cultura da empresa. Porque a nossa cultura, Ricardo, é muito forte, é tipo de uma religião, tem até rituais. E se a pessoa não dá certo na nossa cultura, dificilmente, por mais competente que não seja, ela não está. E sempre, como existe toda uma expectativa nesse aspecto, eu sou convencida que o povo quer me ver, eu sou meio ama... E aí, assim, e também eu adoro não perder esse lado, não ficar numa redoma de vida e estar sempre com a equipe. Então, sempre que a equipe estava aqui com a inauguração de loja, no ano passado, a gente inaugurou 150 lojas, umas 70 aqui na região, e eu estive sempre com a equipe durante uma hora. Mas você tira foto, você conversa, vem loja por loja. Geralmente, eles montam um bloco de 10 lojas, de 15 lojas, e dão esse treinamento. E as pessoas ficam no hotel, assim, de estrela aqui, perto da loja, e pessoal muito simples. Mas ele vive essa experiência de ser cuidado, de trazer, de ter... E tem psicóloga, tem a cultura, e eu estou sempre com o grupo, avaliando e melhorando. Quando a gente viu que isso era impossível, porque nós já tínhamos selecionado a equipe de Brasília. A gente veio inaugurar em agosto fisicamente. A gente falou, bom, então nós vamos ter que fazer diferente. Aí eu vejo o palco interativo. Aí eu ponho o povo da técnica louca. Então, a gente põe 210 pessoas, cada 150 ia rodando, e eu podia chamar quem eu quiser. Lógico, minha gente, tem aquele probleminha de chegar, de voltar, de chamar e a pessoa não escutar. Mas isso faz parte do aprendizado, a gente vai aprendendo. Mas eu não queria perder espontaneidade. E foi uma hora que a gente conseguiu trazer o grupo graças à tecnologia que montou um dos primeiros palcos interativo e digital. É, porque como você comentou, né, Luísa, é um fato que você representa uma figura icônica para todos os trabalhadores, todos os funcionários, colaboradores do Magazine Luiza, não só do Magazine Luiza, né? E eu acho que isso, esse grande desafio de conseguir fazer com que as pessoas entrem na cultura da empresa no ambiente digital, né? Como você tem feito isso, Luísa? Além dessa iniciativa que você colocou, como você percebe que as empresas poderiam fazer isso de forma mais efetiva? Ó, Ricardo, eu quero te deixar bem claro que eu não acredito que a cultura passe sem ser olho no olho, sem estar presente. Hoje nós estamos comemorando uma coisa legal na empresa, amanhã, daqui a uns dias vocês ficam sabendo, isso a gente celebra, e a gente fala, poxa, essa atitude, quem está há mais tempo conosco, há 20 anos, 25, é que sabe o que ela representa, porque é um desafio que a gente nunca pensou que ia chegar. Então, assim, a gente não passa essa cultura se não for fisicamente. Para mim, se você me perguntar, a grande equação desse momento é como é que eu vou. Os escritórios nunca mais vão ter o mesmo tamanho, as casas que construíram de 30 mil metros vão ter, 30 metros vão ter um home, um home, para a pessoa trabalhar de casa, isso sim, mas como é que vão criar essa cultura? Nós contratamos 300 pessoas em Franca agora para o SAC, que não estavam digitalmente, agora elas vão entrar. Isso é uma barreira. Então, o meu maior desafio, eu não vou tirar um conselheiro lá de Fortaleza, do Recife, nós temos um, para discutir um balanço com ele. Para discutir um balanço, eu vou discutir aqui, mas eu tenho que tirá-lo para dar cola, para conversar, para ele entender a estratégia. Então, é isso que está sendo o nosso desafio, de fazer diferente. Por outro lado, gente, eu fiz quase 250 lives nesses quatro meses, e mais 70 participações, igual essa que nós estamos tendo. Eu falei com milhões de pessoas, eu jamais poderia ter feito isso, se não fosse através, sem sair da minha casa. Fui para vários lugares diferentes, então, por outro lado, tem isso. Mulheres do Brasil também eu tenho feito, com mulheres do mundo inteiro, mas eu não nego. ontem, uma experiência que eu vou contar a primeira mão, Ricardo. Ah, que legal. Ontem, a gente retomou o escritório de São Paulo, depois de quase quatro meses e tanto, para ir, abril, maio, junho, julho, quase cinco meses, e a gente retomou o escritório, terça e quarta, a gente está indo devagar, só lá trabalham umas 400 pessoas, deve ter, em 80, mais diretoria, gerente, quem quisesse, o Frederico deixou muito aberto, para quem estivesse inseguro, não vir, mas você não imagina como as pessoas estavam com saudade, você não imagina como eu estava com saudade, parece que você entra nesse ritmo, de casa, tal, que é bom, mas você sente muita falta. Ontem, a gente percebeu que esse contato físico, dá energia, né, Ricardo? Contato físico. Sem dúvida. Eu terminava uma palestra, eu andava uma hora de carro para voltar para a minha casa, mas é que todo mundo abraçando e querendo tirar foto e elogiando, falando, nossa, foi muito bom para mim, você não imagina o que ajuda nesse momento, que a gente está tão isolado, né? Que legal, Luísa. Bom, Luísa, o slogan do nosso programa é o olhar do amanhã, então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente qual é o olhar do amanhã de Luísa Helena Trajano, como que você está se preparando para esse novo normal, como se tem dito, quando as coisas se estabilizarem um pouco, enfim, como você percebe isso, Luísa? Ô, Ricardo, se você me chamar, eu evitei até muitas entrevistas mais, maiores, assim, porque se você me perguntasse no começo da pandemia, eu ia te decepcionar muito, porque eu falava, ninguém sabe nada, nem médico, nem político, nem empresário, nem eu, qualquer coisa que eu fizer que der certo, eu vou ser cartomante, porque ninguém sabe, e eu via muita receita, porque a economia, vai acontecer isso, porque isso, vai acontecer aquilo, porque isso, o horizontal é melhor que o vertical, foi tantas opiniões, tantas testagens, e eu falava, olha, gente, eu estou, não estou fazendo uma previsão, eu estou vivendo cada dia como se fosse, tentando acertar o meu dia, ajudar as pessoas que eu posso, que eu estou me ajudando primeiro, agora que nós já estamos vencendo quatro meses, eu posso falar algumas coisas que eu estou sentindo, e não quer dizer, gente, que é o normal, porque sentimento é uma coisa, e aconteceu outra, mas eu sou muito do concreto, eu tenho até mais dificuldade de explicar o que eu estou sentindo, mas o que aconteceu? A epidemia acelerou algumas coisas que iam demorar 10, 15 anos, por exemplo, Ricardo, no ano passado, toda segunda-feira, durante 10 segundas-feiras, eu ia no meu Instagram e dava dica para empreendedor do digital, dica, eu chamei uma cabeleireira que era muito física e que ela já lidava bem com o WhatsApp, uma boutique de 30 anos da minha cidade, uma vendedora nossa que apesar de ser vendedora física usava muito o digital para ajudar a vender, enfim, várias pessoas, uma executiva negra que entrou no mercado, quem eu gosto muito, eu fui chamando gente de todos para dizer o digital não é difícil, o digital entra, quando terminou, lógico que eu terminei a emissão cumprida, eu sou muito grata, mas eu falei, isso aí vai demorar anos a entrar, como também esse trabalho que nós fizemos no magazine no começo, levou mais de 10 anos, então assim, eu estou te contando tudo isso para te dizer que realmente eu não tinha nenhuma previsão, agora que está chegando no final, vai acelerar, então o que vai acelerar, gente? O digital, não tem jeito, eu estou falando, você não vê, ele está inaugurando e eles devem ter corrido para inaugurar até mais, que é importante, outra coisa que vai ficar, que não está para brincadeira, e o digital, gente, só voltar um pouquinho, ele é uma cultura, ele não é um smartphone, ele não é uma plataforma, ele não é um software, ele é uma cultura que faz com que você saia rápido do planejamento e vai para a ação, se você erra, você não acha ruim, você muda, se você acerta, você multiplica, é uma coisa que é meio orgânica e qual é esse vírus, e os homens foram criados muito na empresa mecânica, eu sei, porque eu acompanho a empresa há quase 40 anos, então eu sei que é difícil, aqui você é profissional, aqui você veste, isso nunca funcionou na nossa empresa, porque eu não achei que nunca ia ser válido, então acelerou isso, acelerou, e outra coisa, a loja física não vai morrer por enquanto, mas ela tem que ter um formato muito ligado ao digital, tem que ser muito formado, então assim, a outra coisa que ficou firme mesmo, que não vai mudar, é a cultura da doação, e não é por mal, as famílias, as empresas não estavam acostumadas a doar, parece que existia um pouco de redoma, você ficou tão atrás do seu trabalho, você tinha, mas gente, isso entrou, e mulheres no Brasil, depois eu vou falar um pouquinho, tem 20 comunidades, tem inclusive comunidades de bairro, e a gente vai montar em cada bairro de São Paulo como se fosse uma cidade, nós vamos montar um grupo forte para poder responder essa sua pergunta, porque a gente precisa de muito auxílio para fazer isso. é, o Grupo Mulheres do Brasil, ele vem num crescimento exponencial, né Luísa, nós conversamos na nossa entrevista anterior a respeito, eu queria que você falasse um pouquinho, porque liderança feminina é sem dúvida uma das grandes pautas que nós queremos trazer no nosso programa, e por isso também fiz questão de convidar ela como uma das maiores lideranças do Brasil femininas, né, fala um pouquinho sobre o Grupo Mulheres do Brasil, por favor Luísa. Deixa eu dar um contexto bem rápido de administração, durante os anos a administração foi muito mecânica, gente, as pessoas, vamos olhar com muito cuidado esses homens que cresceram nessa mecânica, ela não podia dizer que não sabia, ela não podia dizer que perdeu o horário, ela não podia dizer nem que estava com o filho no hospital, aqui você é profissional, lá você é família, então, de repente, desde a década de 90 que eu comecei a perceber que o mundo estava mudando, que a administração tinha que ser orgânica, em cima de um faturamento legal, de um lucro legal, nós abrimos mão de tudo isso para poder ter lucro, quem teve pouco comigo entende, quem teve mais, desculpa, a gente teve poucas pessoas que realmente entraram no digital para valer, com todo esforço, mas isso alavancou agora, em mais de sete dias todo mundo teve que entrar no digital, então, isso foi uma coisa, outra coisa que alavancou muito foi a cultura do ser, as pessoas estavam muito desempregadas, não que ter, não tem nada de mais, gente, mas ele não pode ser um fim, ele não pode ser, ele tem que ser um processo, ele tem que vir naturalmente, e as pessoas tiveram que parar, Ricardo, e foi isso. Outra coisa que descancarou e a responsabilidade de todos nós, agora mesmo, eu estava na entrevista, eu falei, é a desigualdade social, que é, Ricardo, isso uma coisa desde a escravidão, o país com o maior tempo de escravidão, com o maior tempo de escravidão, e uma abolição péssima, que jogou todo mundo na rua sem comida, sem dinheiro, sem trabalho, sem moradia, e analfabeto, então, vocês imaginam o trauma que a gente carrega até hoje, e assim, e também a desigualdade veio em todo sentido, então, é muito importante a gente entender que veio. Outra que desabrochou foi o racismo, apesar que precisou do enforcamento, de uma cena mais triste que a gente viu com o Jorge durante oito minutos, mas veio à tona, estou impressionada do que as empresas hoje sabem e precisam, e uma coisa que me deixa muito feliz é o espírito coletivo do cidadão brasileiro, por ele ser colonizado, ou ele era o colônio, o dono, ou ele era o empregado, e quando ele era empregado ele tinha que obedecer e quando ele era dono ele tinha que mandar a qualquer custo. Essa visão mudou muito, minha gente, durante muito, o Magazine Luiza Canto Hino Nacional há mais de 20 anos, eu sou super brasileira, meus filhos vieram para o Brasil, conhecer o Brasil primeiro de que eu conhecer, e agora dessa vez o Magazine criou o parceiro Magalu e eu entrei na campanha Não Demita, eu nunca vi, Ricardo, tanta devolução do público, o público diz, olha, vou comprar, e nós não fizemos para isso faz muitos anos, mas eu estou dizendo é a maturidade, eu não estou nem falando como ele está sabendo que o país é dele, que ele tem que lutar e tem que, como direito dele, exigir que as pessoas amem o que é nosso, o que é o Brasil, e para de reclamar, então ele está sentindo isso, e eu tenho certeza que essas coisas que eu falei vieram para ficar. É, inclusive o Movimento Não Demita que você citou, uma iniciativa do Daniel Castanho, que já participou do nosso programa também, Pessoal, ele está na primeira reunião. Que legal, é uma pessoa espetacular, e quando você falou em valores, eu me lembrei que na primeira vez que eu lhe encontrei, eu lhe fiz uma pergunta, e eu nunca esqueci a sua resposta, por isso que eu tenho certeza de como você é uma pessoa voltada para as pessoas, eu lembro que eu perguntei a você, como é ser a mulher de dois bilhões de dólares, e você me disse, Ricardo, eu nem sei se eu tenho isso, porque isso não são valores, são outras coisas que são mais importantes, e por isso que a gente chega longe e a nossa empresa continua crescendo. Dentro disso, Luísa, eu queria que você compartilhasse um pouquinho conosco essas iniciativas, em especial do Magazine Luiza em se transformar também num marketplace que tem ajudado muito o pequeno comércio, a pequena empresa, quer dizer, disseminar os seus produtos e ter uma oportunidade de um lugar para vender o seu produto, também aquele que é pequeno, né, Luísa? Olha, Ricardo, eu tinha muito medo, porque poder e dinheiro é uma coisa muito séria, gente, por isso que esse valor aí é papel, é bolsa, hoje vale, ah, você está, quantos bilhões, eu nem sei, porque esse papel está lá, hoje vale, amanhã cai, e é uma coisa muito, eu falo que o pior ranking que tem é isso, porque não tem razão, tive o ranking do que eu tenho no banco, do que a gente tem de dinheiro, mas isso aí é papel, a minha família, a gente nem olha isso, sabe, nem sabe disso, quando a gente fica sabendo, a gente até estranha disso, mas é por causa disso que eu estou falando, não é coisa real, a gente não percebe isso, do jeito que tem, então, os nossos valores continuam a mesma coisa, e como é que, eu magasinoida nesse momento, eu fico com medo, ficava com medo, ai meu Deus, eu tenho que estar junto, porque eu tenho medo de perder, apesar que eu sei do Frederico, a família, todo mundo, e veio a epidemia, e eu confesso para vocês, que hoje eu falo que eu posso morrer tranquila, eles fizeram melhor do que eu faria, e olha para mim, falar isso de pessoas, eu sou ligada em pessoas, desde que eu sou pequena, o que eles fizeram, Ricardo, eles cuidaram da saúde como ninguém, pode ser até igual, mas não tem ninguém, eles contrataram 12 médicos regionais, ligaram para os convênios de saúde, e falaram, olha, nós vamos ter um a um, nós temos um comitê aqui, em tecnologia, que nós vamos saber um a um, o estado que foi, não tem fila, não tem nada, a nossa equipe precisa entender, fizeram telemedicina, para a família que não tinha convênio, para os funcionários não ir, afastaram todas as pessoas de cara que tinham problema, e além de dar toda a tranquilidade, não demita, mas, por outro lado, eles cuidaram muito do negócio, dos pequenos e médios, em sete dias, eles criaram o parceiro Mangalu, o que é isso, minha gente? vocês sabem que os autônomos que eram muito desempregados, e que a gente não tinha comida na mesa, não é para o desemprego, é porque ele parou de vender o picolé, o artesanato, qualquer coisa, o churrasquinho na praia, e de repente, ele não tinha café da manhã na casa dele, então, essa é uma realidade, e aí, eles criaram o parceiro do Mangalu, o que era isso? Você é um vendedor, e você, entra no parceiro magalu.com.br, e se torna um vendedor do Magazine Luiza com tudo que tinha lá, e você ainda recebe treinamento todos os dias, gratuitamente, não paga nada, ainda ganha uma comissão quando você vende. Bom, apareceram 400 mil parceiros Mangalu, vendedor, nós temos 50 ou 60 mil que todos os dias vendem para a gente, e criaram o parceiro Mangalu, porque nós já temos um marketplace muito bom de muitos anos de cultura, um dos maiores do Brasil, que a gente realmente cuida muito, cuida para eles tratarem bem o cliente, e aí, Ricardo, criaram o parceiro Mangalu, só que para você entrar, você precisava ter um site ou te ensinar a ter, era mais sofisticado, e a gente viu que a pequenininha, eles viram que a pequenininha e a média empresa não tinha tempo, aqueles que não entraram, e durante uma tarde você sobe a sua loja para lá, você sobe, recebe instruções, fizeram uma parceria nacional com o Sebrae, eu já fui fazer live só com eles, o Frederico já foi, o Fabrício já foi, o pessoal todo já foi, dá treinamento toda semana intenso, intenso, e você não paga nada, a não ser quando você vende um produto seu, porque aí o seu produto especial vai fazer parte do Magazine Luiza, só que a pessoa sabe que está comprando de você, mas é que você está na página do Magazine Luiza, do Magazine Luiza, entraram 30 mil pessoas e nós tivemos 10 mil que estão vendendo todo dia, 30 mil lojinhas e lojas que estão vendendo todo dia, e aí, Ricardo, deu muito problema também porque o pessoal não sabe vender na internet, vendia, não tinha, cancelava, aí não cancelava direito, não deu tempo, minha gente, fazer o que a gente fez com o Marketplace, o Marketplace, ele trata mal, uma vez ele é divertido, duas vezes ele é, na terceira ele vai embora, se ele vende também coisa falsa, nós não queremos, valor na bolsa para nós, tem que vir de outra forma, e aí apareceram e começou a dar problema, Ricardo, porque eles vendiam, não tinha, vendia sem saber, e as minhas redes sociais, tanto o meu Instagram, como o meu LinkedIn, como o meu Twitter, eles são abertos, Ricardo, mas era reclamação em cima de reclamação, a gente falava, calma, nós estamos acudindo, mas graças a Deus, essa fase pior já passou, o importante é eles estarem vendendo, estar ganhando, o consumidor no fim foi entendendo, e agora, quando ele comprava do Magalô, do Marketplace, ele recebia em duas, três horas, quando ele escolheu um produto que era desse novo parceiro, muitos se adaptaram rápido, mas muito com razão, é um mundo diferente, então o Magazine Luiza fez isso, cuidou da saúde, cuidou das pessoas, cuidou da saúde, o negócio ainda olhou o Brasil como um todo, e eu estou muito, hoje eu digo que eu estou, e olha, olhando para você, Ricardo, eu não dei um palpite, foi tudo mérito deles, até que no retorno, eu estou dando, mas na ida eu não dei um palpite, e fico muito feliz, porque a gente está com ótimo faturamento, graças a Deus, estamos admitindo gente, estamos dando exemplo para o Brasil, e estamos ajudando o Brasil a gerar aquilo que depois da saúde é tão importante que é o emprego. Ajudando e muito. Luiza, infelizmente a gente já está chegando ao final desse nosso bate-papo maravilhoso, e dentro dessa tua última colocação, eu queria saber de você, por Luiza Helena Trajano, o que a gente precisa fazer para que o Brasil dê certo, Luiza? Olha, é muito simples, gente, as mulheres, eu convido para entrar no grupo mulherodobrasil.org.br, nós temos já quase 50 mil mulheres em 80 cidades, em 22 países, são brasileiras que moram fora, e a gente tem uma meta já há sete anos e meio, ser o maior grupo político a partir do Brasil. Só a sociedade civil, Ricardo, vai conseguir organizada fazer isso. Nós temos 20 causas, a gente não inventa a roda, citando uma agora que é da saúde, há três, comentei da saúde, há quatro anos, eu já sabia, Ricardo, que o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo, eu já falava isso nas minhas palestras, quando veio a epidemia, a gente aprofundou e estamos trabalhando com o Congresso, com todo mundo, porque está perfeito, gente, é o primeiro pular da desigualdade social, saúde, educação, emprego e habitação, a gente não pode deixar essa desigualdade. Então, eu quero convocar vocês, respondendo a pergunta do Ricardo, entra no grupo mulherdobrasil.org.br, se filia, pede para as mulheres... Vai estar aparecendo aqui no nosso GC. Pede para o pessoal se filiar, porque aí eu respondendo a pergunta, é uma sociedade civil, sem esquerda, sem direita, agora, por exemplo, o governo soltou as medidas, o IDV ajudou, eu fui a maior garota propaganda dessas medidas, o banco demorava, eu ligava nos bancos, mas as medidas foram boas, foram rápidas, não é porque esse é um partido, outra que eu não vou ajudar o meu país, gente. Também esse fanatismo, quando é bom, mete o pau, quando eu gosto, eu fico cega, quando eu não gosto, eu meto o pau. Então, vamos lá, gente, o Brasil é maravilhoso, o Brasil tem uma diversidade econômica, uma diversidade de um povo maravilhoso, precisa se sentir que o país é nosso, e graças a Deus, essa epidemia, essa tristeza fez isso. Então, é uma sociedade unida, sabendo o que é, e vamos trabalhar para o SUS, ter uma política de gestão também pública, onde não tenha 10 minutos de ministro em 9 anos, onde a gente tem, vamos fazer acontecer, gente, a saúde para todos de graça, o SUS já dá 80% de todo o transplante, muita coisa que o SUS faz, nós teríamos tido muito mais morte se não fosse o SUS, só que a gente tem que aparelhar e digitalizar. Mas muito obrigada, Ricardo, sucesso aí nessa região do interior que vocês estão chegando, muito obrigado pelo carinho, e depois quando a gente tiver o Ricardo Carvalho, que trabalha comigo, marca para a gente fazer um almoço junto, comemorando o sucesso do Olhar do Amanhã nessa nova região. Que legal, Luísa, obrigado mesmo, é uma alegria a gente poder estrear o nosso programa Líder SA com você, quero mandar um abraço aqui de todos nós, do SBT, e que todos aí do Magazine Luiza também sintam-se abraçados por nós, e fica aquela sua frase que você falou na nossa outra entrevista, né? Compre no Magazine Luiza. Compre no Magazine Luiza. Obrigado, Luísa. Obrigada, gente. Obrigado, tchau, tchau. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui na estreia do Líder SA, convidá-los também a assistir a reexibição nas redes sociais do SBT Interior e no Portal Tela 2, e deixar aqui o meu convite para o próximo sábado, 7h30 da manhã com uma outra grande liderança brasileira no nosso programa. Muito obrigado. 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 Obrigado.